FACE IN YOUR FACE Bom dia, lindos da minha vida. Bem, eu hoje tô bem assim, despretensiosa, tô do jeito que a pessoa quase acorda, não que acorde assim totalmente cansada, mas do jeito que eu tô fazendo as coisas, eu vim conversar com vocês pelo seguinte. Vocês viram, né, aí no começo do vídeo, que a FEPESE admitiu que errou, né, e a gente fica feliz com isso, porque tava errado, né, as questões... Não, querer fazer as coisas com duas mãos nessas horas, eu queria ser um polvo. Mas assim, a FEPESE admitiu, né, ela lançou um comunicado, ela publicou um comunicado dizendo que tava errado. E a gente fica feliz com essa atitude dela, porque assim, ó, quando saiu o concurso pra AML e a banca foi escolhida, eu lembro que eu fui atrás pra ver como é que era a FEPESE. E, realmente, as mensagens que tinham, o que o povo falava, é que a FEPESE era uma banca, né, séria, com mais de 40 anos no mercado. E aí, eu fiz um vídeo dizendo, falando, não sei o que lá, não sei o que lá. E, realmente, a gente não pode simplesmente, a gente não pode simplesmente julgar alguns erros. E por que que eu tô falando tudo isso pra vocês? Gente, quem nunca errou? Quem nunca errou, atire a primeira perna. Mas assim, todo mundo erra, e a FEPESE errou, mas publicou um comunicado retificando esse erro, e que iria sair uma nova lista. Agora a gente vai aguardar. O calendário tá travado, né, gente? Hoje, dia 22, minha calendaria ainda não mudei. Mas assim... Agora vamos aguardar, porque eles vão publicar uma nova listagem, tudo correto. Então, aguardamos, não é mesmo? Eu só vim mesmo falar, retificar o que foi falado ontem, no vídeo que eu postei. Informar pra vocês que agora sairá uma lista correta. Eu sei que tem muitos que cairão de posição, muitos subirão. Mas vamos fazer o que é correto. Tá bom? Um beijo pra vocês e desculpa tá assim, desse jeito, assim, sabe? Porque eu só quis publicar esse vídeo e falar que tava errado, que tá tudo bem, todo mundo erra. O importante é a gente admitir que errou, né? Bem ou mal. Vamos dizer, assim, que entre linhas a FEPESI disse. Desculpa, galera, mas nós vamos retificar, porque sem querer a gente errou. Não é mesmo? Então tá. Gente, eu espero que vocês fiquem bem. Um beijo. Cafejinho, cafejinho. Pessoal, ouvida no café. Combustível. Mas eu espero que vocês fiquem bem. Um beijo e até, tá? Tchau, tchau. Tchau.